Já imaginou ganhar dinheiro com as coisas que você tem na sua casa ou com produtos super baratinhos? Pois é, esse é o Me Poupe Desafia e no vídeo de hoje a Me Poupe desafiou três blogueiras super incríveis do Do It Yourself a fazerem produtos pra gente ganhar muito dinheiro e fazer muita renda extra. Oi, gente! Pra quem assistiu o meu último vídeo sabe que finalmente eu tô morando sozinha e olha, tá um pouco difícil, viu? Essa vida de organizar o orçamento e ainda decorar o meu cantinho. Então vamos colocar aqui um plano. Pensando nisso, a Me Poupe me deu uma ideia maravilhosa. Desafiar as blogueiras as mais incríveis do Do It Yourself a fazerem itens de decoração que dê pra decorar o meu cantinho. E como eu não sou boba nem nada, cada item que elas me ensinarem a gente vai fazer do limão uma limonada. Ou seja, renda extra. Não! Pra começar, a Dressa do DIY com Dressa Carolina, ela teve uma ideia, gente, de fazer um espelho desses que estão super na moda, sabe? E eu amei, porque além de usar pra decorar minha casa, ele tem a sensação de que aumenta o lugar, sabe? E como o meu apartamento, ele é pequenininho assim, a ideia caiu como uma luva. Eu achei super fácil de fazer, ela arrasou demais. E assim, gente, um espelho desse, ele custa em média 150 reais. E a Dressa, ela gastou pra confeccionar tudo, 70 reais. Imagina, se você fizer essa ideia, você consegue lucrar mais do que o dobro. Muito maravilhoso, né? Fala sério. Já a Nina do Tu Organizas, ela pegou uma referência top da TV e me ensinou a fazer um cesto organizador que dá pra você colocar o que você quiser. Gente, é sério, dá pra colocar assim, de plantinhas até livros, revistas, uma manta, se você for deixar do lado do sofá. Então, eu amei essa ideia, porque ela atrai diferentes tipos de clientes. Top, top, top. Eu acho que isso vende muito bem. E assim, gente, a Nina me contou que ela gastou pra fazer esse cesto incrível, pasmem, 13 reais. E eu fiz as minhas pesquisas e vi que dá pra gente vender por 60 reais. Ou seja, dá pra ganhar 47 reais em cima. Muito, muito bom. E por último, mas não menos importante, a Ana Karina, ela teve uma ideia brilhante de usar aqueles potes que a gente tem em casa. Sabe a embalagem de amaciante, de amendoim? Essa aqui, ó, a embalagem de álcool em gel. Ficou a coisa mais fofa. E assim, pensando que você já tem os potes e a embalagem na sua casa, basicamente você só vai precisar comprar a tinta e o que mais você quiser pra poder enfeitar. A Ana gastou 28 reais e 50 centavos na compra dos materiais. E assim, gente, com esse valor dá pra fazer quatro kits. Ou seja, cada kit desse sai por 7 reais e 12 centavos. É muito barato, dependendo do material que você usar, sei lá, se for de plástico, acrílico, até vidro. E você consegue vender esses kits de 20 a 50 reais, dependendo do material que você for usar. Topzera! Eu amei demais essas dicas. Mas agora, gente, bora pra renda extra. Eu vou falar pra você como e onde você pode vender esses materiais, esses artesanatos que você vai confeccionar. Gente, a primeira dica é você pensar num diferencial pro seu produto. Por que eu não mencionei sobre as embalagens antes, quando eu contabilizei aqueles valores? Porque a embalagem depende de como você quer entregar esse produto. Porque eu acho que faz toda a diferença uma embalagem bonita. Então vai muito do seu gosto pessoal, da identidade da sua marca, varia demais. E aí, eu já vou pra dica 2. No marketing digital, a gente usa muito os bônus. Como assim, Bruna, bônus? Toda vez que a gente vende, por exemplo, que a Me Poupe vende a Jornada da Desfudência, tem bônus inclusos na venda do curso. Eu, quando vendi meu planner, entreguei com vários bônus. E pro produto físico, gente, isso também faz uma super diferença. Imagina, você recebeu o produto na sua casa e dentro da caixa tem um mimo a mais da loja, sei lá, tem uns docinhos. Isso faz toda a diferença, isso fideliza o seu cliente. Mostra pro seu cliente que ele é importante. Ai, que alegria! Terceira dica, como é algo artesanal, quanto mais personalizado, melhor. Então, conversa com o seu cliente, pergunte exatamente quais cores que ele quer pro produto, os tamanhos que ele quer, porque isso faz toda a diferença e com certeza vai fidelizar ele. Quarta dica, aposte em tendências. Você reparou que todos os objetos que as meninas fizeram estão super em alta hoje em dia? Pois é, isso faz toda a diferença. Todo mundo quer ter um objeto que tá na moda. Quinta dica, ofereça vendas casadas. Mas como é assim, Bruna? Por exemplo, você decide fazer vários produtos. Vai que você decidiu vender os três. Você vai passar pro seu cliente o valor individual de cada um. Mas por que não montar um kit com valor promocional? Esses kits promocionais funcionam demais. Se a pessoa ainda vai economizar, por que não? Agora você deve estar se perguntando. Tá bom, peguei todas as dicas, anotei aonde eu consigo vender esses produtos, pelo amor de Deus. Agora, aonde vender esses produtos. Mas antes de eu falar, eu te pergunto, já tá inscrita e inscrito nesse canal? Gente, não tô te pedindo nada, entendeu? Só tô pedindo isso pra você se inscrever nesse canal maravilhoso. Porque assim, a probabilidade de você enriquecer, ela é muito maior. Então aproveita, se inscreve e já dá o joinha nesse vídeo. Dica 1. Você pode vender pelo WhatsApp usando a funcionalidade do WhatsApp Business. Porque, gente, lá dentro desse WhatsApp, ele tem várias ferramentas pra você vender melhor qualquer tipo de produto. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo em que o Jobs explica exatamente como vender no WhatsApp Business. É só você clicar aqui em cima. Dica número 2. Você pode divulgar no Facebook. Tem uma página, um grupo que eu sigo, que chama Trampo das Minas. E eu vi que existem várias páginas como essa. E lá nesse grupo, várias mulheres, elas oferecem e mostram os seus respectivos trabalhos, sabe? A galera criou uma comunidade pra uma comprar da outra. Isso é muito legal. Então procure grupos assim, porque dá pra vender muito pelo Facebook. Terceira dica. Você pode ter sua própria lojinha no Instagram. Porque assim, gente, quando a gente tá começando, a gente não começa logo com um site. Por que não usar a nossa própria rede social, usar essa ferramenta incrível que é o Instagram pra fazer suas vendas? Divulga pros seus amigos, começa criando conteúdo, colocando seus produtos, ensinando como faz eles. Porque assim você vai atrair um público pra esse Instagram e vai conseguir vender. Quarta dica. Você pode se cadastrar e vender muito pelo SOS Mipolp, a plataforma gratuita da Mipolp. E gente, essa dica ela é mara, porque a visibilidade que o SOS Mipolp tem é muito grande. Então aproveita, entra no SOS Mipolp, o link tá aqui na descrição, e cadastra a sua lojinha, os seus produtos lá. Lembrando que você não precisa ter um CNPJ, você pode se cadastrar como pessoa física. Quinta dica. Você também pode usar a plataforma, né, o site Elo 7. Gente, no Elo 7 tinha um site focado pra artesãs e artesãos. Então vale muito a pena colocar os seus produtos lá. Eu amei demais as dicas de hoje, eu amei esse vídeo de hoje. Então ó, já escreve aqui nos comentários qual dessas dicas você vai reproduzir ou pra fazer na sua casa ou pra vender. Eu espero muito que você faça e venda demais. Lembrando que se você quiser mais detalhes de como faz cada um dos objetos, o passo a passo, é só você ir no canal das meninas. Os vídeos de cada uma das coisas tá aqui na descrição, tá bom gente? É só pegar o link aqui embaixo. E pra você pegar todas as dicas de renda extra em tempo real, é só ir no meu Instagram, arroba Bru Andriotto. Um beijo e até o próximo Te Vira Linda. Do I. Do I. Do I. Do I. Lembra da Diana e um mineiro falando com ela? Do I. Do I.